Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da centésima quarta sessão ordinária, em 29 de novembro de 2011. Presidência dos senhores vereadores, Patrícia Amorim, segundo secretário, Paulo Messina, segundo suplente e Ivani de Mello, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, Luiz Carlos Ramos, Paulo Messina, Márcia Teixeira, Tio Carlos, Ivani de Mello, doutor Carlos Eduardo, Renato Moura, doutor Edson da Creatinina, S. Ferraz, Patrícia Amorim, Tereza Berger, Argemiro Pimentel, Raymond, Tânia Bastos, Eleomar Coelho, Paulo Pinheiro, Andréa Gouveia Vieira, Rubens Andrade e doutor Eduardo Moura, 19, assumem a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador, doutor Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra essa sessão às 16 horas e 7 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, senhoras vereadores, senhores vereadores, assessores, público nas galerias e nos gabinetes, telespectadores da TV Câmara, imprensa, demais presentes. Todos já devem saber nessa casa e também aqueles que são ouvintes costumazes da TV Câmara e que nos assistem nesse plenário, que me elegi com o nome político de doutor Edson da Creatinina. A divulgação da importância do exame da creatinina no sangue é minha principal bandeira e razão de ter escolhido usar como nome político o nome dessa substância utilizada para avaliar a saúde dos rins. Quanto mais alta a creatinina no sangue, pior está o funcionamento dos rins. Como nefrologista e professor, continuo convivendo com a dura realidade dos pacientes que necessitam de diálise e transplante pela doença crônica dos rins, também chamada em medicina de DRC. Entendi que o diagnóstico, através do exame de sangue, que é muito simples e muito barato, pode evitar que milhares de pessoas adoeçam desse mal. Conseguir a realização rotineira do exame nos hospitais públicos, uma forma rápida de diagnosticar e que custa alguns centavos para sinalizar as doenças renais e ainda apontar outras doenças, e também multiplicar o simples conhecimento de que a dosagem da creatinina é barata e tão importante quanto a da glicose e do colesterol, serão sempre grandes vitórias. Estimativas de 2011 revelam que cerca de 12 milhões de brasileiros são portadores de doença renal crônica, e a maioria não sabe disso. As três principais causas de doença renal crônica, apontadas pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, são, primeiro, a hipertensão, em segundo, o diabetes, e a terceira é a glomerulonefrite, que são doenças, a glomerulonefrite é uma doença desconhecida na maioria das pessoas, mas que é manifestada por urina espumosa e sangue na urina, muitas vezes microscópico. O rápido crescimento dessa doença no Brasil e no mundo acarreta a necessidade cada vez maior de campanhas preventivas. Toda quinta-feira de março comemora-se o Dia Mundial do Rim. Todos os anos são realizados inúmeros eventos nessa data, no Brasil e fora do Brasil. A Sociedade Brasileira de Nefrologia disponibiliza material da campanha chamada Previnas, para distribuição em clínicas e unidades renais, e é dela que falo hoje, com uma boa notícia para divulgar aqui. Soube ontem à noite que a campanha Previnas, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, de autoria dos médicos Gianna Mastroian e Kirtjan, Marcos Bastos e Emanuel Almeida Burdmann, foi a vencedora, o trabalho foi vencedor da categoria Saúde e Prevenção, do Prêmio Saúde, da Editora Abril. A campanha, representada pelo trabalho Strategies of the Brazilian Chronic Disease Prevention Campaign, 2003-2009, que a tradução é Estratégias para a Prevenção da Doença Renal Crônica, foi publicada numa revista importante chamada Nephron Clinical Practice, de 2011. Esse prêmio é promovido pela revista Saúde. é vital e é aberto exclusivamente a proporcionar a profissionais de saúde, com o objetivo de valorizar, incentivar e divulgar campanhas de prevenção e educação. Trabalhos clínicos ou da área cirúrgica e outras ações que tenham contribuído para melhorar a saúde e a qualidade de vida dos brasileiros, tem caráter exclusivamente cultural, sem nenhuma modalidade de sorteio ou pagamento pelos concorrentes. De acordo com o levantamento de 2008 da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o número de pessoas em tratamento de diálise chegava a 87 mil e hoje eu posso afirmar que chega a 93 mil pessoas. Seguindo a tendência do resto do mundo, vem progredindo e sem sinais e sintomas durante um longo período, essa doença só é detectada quando já avançou o suficiente para comprometer irreversivelmente o funcionamento dos rins. Uma das armas para combater esse mal é, portanto, a informação, estratégia na qual se baseia a campanha Previna-se, idealizada por especialistas da Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade de São Paulo e Sociedade Brasileira de Nefrologia. Nós participamos todos os anos dessa campanha, fizemos aqui na porta da Câmara no começo do ano, fizemos aqui dentro da Câmara, mas essa campanha tem que ser constante. O que nós, nefrologistas, não temos dúvida é que todas as pessoas hipertensas e diabéticas têm a possibilidade de desenvolver a doença renal e muitos que estão tendo derrames, que estão tendo infartos, que estão morrendo subitamente de causa desconhecida, certamente estão com algum grau de insuficiência renal que seria prevenida a progressão e diagnosticada rapidamente se fosse dosada a creatinina. Nesses oito meses aqui na Câmara, eu já atendi dezenas de pessoas, funcionários dessa casa, amigos de funcionários, que estão sendo encaminhados para os diversos postos de saúde. As clínicas de família, que são inauguradas semanalmente, hoje parece que estão inauguradas mais duas clínicas, eu já estive em algumas clínicas de família, não fazem rotineiramente o exame de creatinina, não fazem rotineiramente o exame de urina e os agentes de saúde que são contratados e que poderiam facilmente fazer esse exame dentro das casas das pessoas com a eliminação de 50 ml de urina e a colocação de uma fitinha baratíssima e ali a identificação do problema renal, isso não está sendo feito. Nós ficamos questionando, será que isso não é feito para não identificar as doenças? E o que faremos com essas dezenas, milhares de pessoas que teriam que ser encaminhadas para hospitais que tenham especialidade de nefrologia, a si mesmo, nos hospitais, não existem os médicos nefrologistas? É uma pergunta que eu deixo para o secretário de saúde, Hans Dorman, parece que ele vai receber a medalha hoje, recebeu a medalha hoje, hoje que ele recebe, não sei se recebeu ontem, recebe hoje. o secretário de saúde estará aqui, vai ser um momento de festa, amanhã essa pergunta certamente não será feita, mas eu deixo gravado, se ele quiser me responder à noite o que fazer com 12 milhões de brasileiros que têm doença renal, certamente no Rio de Janeiro, mais de um milhão, eu queria saber se ele podia responder o que fazer com esses pacientes. Obrigado e boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, assessores, imprensa, técnica, telespectadores da TV Câmara, nós gostaríamos de iniciar nossa fala hoje sobre um tema que eu acho que vai interessar a grande parte da população, não só do município, mas do nosso estado e do nosso país. O que eu venho observando é um número muito grande de pessoas que se automedicam. É impressionante, senhor presidente, como nós vemos ser incentivada a questão da automedicação. Nós já estivemos em alguns outros países e o número de farmácias é infinitamente menor, para você poder comprar um medicamento é muito mais difícil, tem que ter a prescrição médica através de receita. E o que nós observamos aqui no nosso país, especialmente aqui no nosso município, é que a coisa é muito facilitada. E isso vem trazendo determinados problemas, que agora foi até um pouco minimizado através da obrigatoriedade de uma receita especial para fazer antibiótico. Mas, mesmo assim, eu ainda venho observando que existem algumas farmácias que aceitam vender o medicamento antibiótico sem que haja essa receita especial. E isso é muito ruim. Na medida que haja um aumento grande de pessoas que se auto-mediquem, principalmente, sem ter necessidade, e eu vejo isso com uma frequência enorme, a maioria das febres que são catalogadas como febres produzidas por... cujo agente etiológico sejam bactérias, a maioria não são. As pessoas imaginam que elas estão com alguma infecção bacteriana, mas a grande maioria é viral. E nós que somos médicos, e nós que somos pediatras, observamos isso principalmente na pediatria, mas na saúde pública é a mesma observação que a gente faz. Quantas vezes eu vejo a pessoa que está com um problema de garganta dizer para mim, ou dizer para as pessoas que estão perto de mim, que elas estão sendo... compraram o amoxilina, ou compraram a penicilina, ou a eritromicina, ou azitromicina, seja o antibiótico que for, porque estão com a amidalite. Se você olhar aquela orofaringe, ela está... aquela garganta, ela está vermelha só, não tem placa purulenta, não há necessidade de se fazer uma medicação antibiótico, cujo composto seja o antibiótico. Então, eu fico muito preocupado com isso. E isso chamou mais a minha atenção, porque eu acho que nós devemos tomar alguma providência em relação a isso, e certamente eu, hoje, já tenho a reunião marcada com as pessoas que trabalham comigo, no gabinete, com meus assessores, para ver qual a forma que a gente tem de minimizar esse tipo de situação. Como eu ia dizendo, eu tive... observei isso, e chamou a minha atenção mais firmemente, que ontem eu atendi no meu consultório uma criança de mais ou menos nove meses, que tudo levava a crer que o problema era de ordem bacteriana. Tudo levava a crer. A criança estava extremamente irritada, a criança estava com a fontanela abaulada, o que preocupa e que nos faz pensar até em meningite, mas só que um exame mais apurado, pesquisei o sinal de Brudzinski, aquele que vê como é que está, se há rigidez de nuca, pesquisei o sinal de Kernen, pesquisei o sinal de Laseg, todos os sinais que têm que ser pesquisados nos casos onde a gente suspeita de meningite, e nenhum deles apontava para meningite. A criança tinha vomitado para complicar mais ainda o meu diagnóstico, porque há uma tríade para meningite que nós ficamos impactados, que é febre, dor de cabeça, no caso do neném, irritabilidade, e vômito. O vômito que a criança tinha tido não era um vômito injato, era um vômito que não era característico para um caso de um edema cerebral, um caso onde houvesse uma irritação meningia. Então, o que eu tive que fazer? Buscar melhor o diagnóstico. E buscando melhor o diagnóstico na anamnese, no exame físico mais apurado, eu detectei que o quadro muito provavelmente era viral, o que foi comprovado pelo hemograma que eu solicitei. Há uma diferença, e o hemograma nos ajuda muito nesses casos, porque há uma diferença quando você faz um hemograma e ele vem com características de infecção bacteriana ou com características de uma infecção viral. Quer dizer, fiz tão somente o antitérmico, fiz um antiemético, orientei, mandei oferecer bastante água, fiquei observando aquela criança, não havia uma baixa de plaquetas, o que me tranquilizou também em relação a pensar em dengue e tudo que eu, pelo exame que eu fiz e pelo hemograma que eu analisei, eu tive certeza que aquilo ali era um quadro viral. E em sendo viral, não precisa antibiótico. Certamente, senhor presidente, certamente vereadores e os que estão nos assistindo, ouvindo nos seus gabinetes, os senhores que estão nos assistindo através da TV Câmara, se porventura eles fossem pessoas mais açodadas, com certeza já entrariam com o medicamento antibiótico. Criança com febre, irritada, etc. Como eu disse aqui, nos sintomas que caracterizavam no caso dessa criança. E isso é todo dia, sim, todo dia. Uma pessoa que tem febre que começou que começou há um dia, dois dias, se o exame físico não é um exame físico que preocupe, não há necessidade de você entrar logo com antibiótico. Não há necessidade dos senhores e das senhoras comprarem logo a medicação nas farmácias sem que o médico detecte. E é importante também que nós médicos, os colegas que estão nos assistindo nesse momento, também fiquem muito atentos a esse tipo de situação e situações semelhantes a essa, porque nós minimizaremos determinadas situações que a gente vê no dia a dia. Nós faremos com que os antibióticos bem utilizados, eles tenham uma eficácia melhor, porque na medida que você faz de maneira intempestiva e de maneira assodada o antibiótico em grande quantidade, com certeza você vai queimando entre aspas esse antibiótico e ele deixa de ter o efeito que ele é proposto e quais suas características. Então, essa farmacocinética, essa farmacodinâmica que a gente tem em relação a essas medicações, elas têm que ser muito bem cuidadas. E isso, como eu disse, não depende só da pessoa que está fazendo o uso do medicamento e compra o antibiótico, ou seja lá o que for, ou seja lá o que for, sem, na maioria das vezes, nenhuma necessidade. então, eu gostaria que todos que estão nos ouvindo hoje ficassem muito atentos a isso e eu estou citando muito a questão do antibiótico, mas não é só a questão do antibiótico, não, os anti-inflamatórios não ficam atrás. O que se faz de diclofenaco aí, de potássio, diclofenaco de sódio, é uma coisa impressionante. eu observo as pessoas fazendo atualmente anti-inflamatórios como se fosse antitérmico e isso não é o correto. Então, eu acho que nós devemos ficar atentos a isso, devemos ter cuidado quando a gente vai comprar o medicamento e eu insisto, não é só a questão dos antibióticos e eu citei também a questão dos anti-inflamatórios, mas eu também diria na importância da gente evitar determinados medicamentos que são usados para depressão quando às vezes o diagnóstico da depressão nem está ainda feito por uma pessoa que seja competente para fazer. Tristeza não é depressão. Tristeza passa com o tempo, com o apoio da família. A pessoa que tem tristeza não deixa de ir no trabalho, não deixa de se alimentar, não deixa de fazer a sua higiene, etc. então depressão é outra coisa. Se você estiver triste você tem uma outra situação que é diferente da que eu estou citando aqui e às vezes fica utilizando determinados medicamentos que são inadequados e que às vezes até prejudicam. Todo remédio tem contraindicação. Pode pegar lá a bula ou se ler qualquer compêndio de farmacologia que vai ver que todos os medicamentos têm a sua contraindicação. então só deve ser feito quando eles são efetivamente necessários. Muito obrigado. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Sônia Rabelo que dispõe de dez minutos. Senhores vereadores presentes em plenária nos gabinetes assessores senhor presidente hoje eu queria prestar a minha homenagem a nossa homenagem a uma grande brasileira que faleceu ontem Maria Ieda Linhares Marinha de Linhares foi uma das pessoas uma das mulheres aqui no estado aqui na cidade mais importante para a nossa história para a história da educação da cidade do Rio de Janeiro e para a história da política do estado do Rio de Janeiro e para a história da afirmação das mulheres na política aqui no estado do Rio de Janeiro Maria Ieda Linhares foi professora emérita em história da UFRJ no IFIX onde ela entrou por concurso para cátedra ela nasceu em Fortaleza na década de 20 faleceu ontem com 90 anos ainda ia fazer 91 e por isso hoje a cidade amanhece mais triste ela foi uma educadora fundamentalmente pois foi fazer o seu curso primeiro de história fez aqui depois se aperfeiçoou nos Estados Unidos em história voltou no meio para o final da década de 50 para o Brasil e fez então o seu concurso de história história moderna e contemporânea para a então Universidade do Brasil hoje o UFRJ gostaria de ressaltar senhor presidente que esse foi o primeiro aspecto dessa grande mulher brasileira primeiro dela ter sido professora nós aqui costumamos falar muito em educação e educação e educação então é do mérito nós homenagearmos hoje pelo falecimento foi enterrada está sendo enterrada no momento às duas horas da tarde no cemitério São João Batista esta grande professora que se dedicou a vida toda a formar brasileiros e formar brasileiros em história e história é essencial para nós compreendermos quem somos porque quem não compreende quem é não é capaz de projetar o seu próprio futuro e nós sabemos o quão duro é ser professor desses conhecimentos que não tem uma aplicação imediatamente prática ensinar história ensinar línguas ensinar essas profissões esses conhecimentos que não são por exemplo e eu digo porque eu sou professora de direito e quando as pessoas fazem direito apesar do conhecimento do direito ser essencial e importante as pessoas vão fazer direito para conhecer direito mas sobretudo para exercer direito essa profissão que hoje tem um grande prestígio e se ganha muito dinheiro mas em história não é preciso ter uma grande dedicação e amor para ensinar história que é tão essencial para a formação da consciência de cada um dos seus brasileiros e Maria Edna Linhares foi essa professora emérita de história no IFIX que é uma grande história um grande instituto de ciências sociais mas não parou aí durante o golpe militar Maria Edna foi perseguida foi presa foi exilada combateu teve que sair do país respondeu a vários inquéritos militares sofreu muito e voltou para esse país voltou para esse país para na década logo depois na década de 80 no primeiro governo do Marcelo Alencar do ex-prefeito Marcelo Alencar foi ser secretária de educação da prefeitura do Rio de Janeiro e depois no primeiro e segundo governo do governador Brizola foi a secretária de educação foi com Maria Edna Linhares na secretaria estadual de educação junto com então vice-governador Darcy Ribeiro que foram construídas neste estado mais de 750 CIEPs que foi o grande avanço para a implantação do ensino ou pelo menos na tentativa de implantação do ensino integral aqui no estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro essa história ficou parada aqui na câmara dos vereadores recentemente aprovou novamente uma tentativa de ensino no período integral a ser implantada ao longo dos 10 anos próximos mas como implantar o ensino integral sem escolas preparadas para o ensino integral com espaços preparados para o ensino integral isso foi feito na década final da década de 80 e sobretudo na década de 90 com a secretária de educação então secretária de educação Maria Ieda Linhares então ela colaborou expressivamente para isso que hoje nós aqui ainda tentamos muito incipientemente implantar que é o ensino integral e a dedicação à educação de ensino fundamental e de ensino médio portanto senhor presidente a nossa homenagem aqui a essa grande mulher que foi Maria Ieda Linhares ou melhor que é Maria Ieda Linhares porque com ela fica aqui a marca do exemplo do exemplo de educação de exemplo de dedicação a uma ideologia Maria Ieda Linhares teve na sua vida inteira uma conduta que ela pautou por uma ideologia por uma construção de um país melhor e foi fiel a essa ideologia e talvez nos dias atuais o que nos falte para balizar os nossos caminhos primeiro é uma ideologia e segundo é sermos fiéis a essa ideologia a esse caminho que Maria Ieda Linhares nos sirva de exemplo e que nos dê força para seguir esse caminho estou fazendo uma indicação legislativa senhor presidente para que se dê para sugerir a prefeitura que se dê o nome a uma escola a essa emérita brasileira que foi Maria Ieda Linhares e pedindo um minuto de silêncio em sua homenagem muito obrigado a presidência acolhe a solicitação da nobre vereadora estaremos com um minuto de silêncio com um minuto Não havendo mais orador inscrito, retificando com a palavra franqueada o nobre vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de dez minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, técnica, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria de usar mais uma vez essa tribuna para dizer da minha alegria com a possibilidade que nós teremos de realizar melhorias no local onde nós temos a picota da pavuna. A fazenda de Nossa Senhora da Conceição, no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu acho que isso vai servir, senhor presidente, para resgatar algo que é tão importante na nossa história, inclusive ligado à consciência negra também. E eu tive um contato esta manhã com o nosso secretário de conservação e ele interessou-se profundamente pela possibilidade de nós fazermos melhorias ali no entorno de onde está o tronco, onde havia, onde havia não, onde há a picota e os funcionários, eles eram supliciados. Os pelourinhos ficavam na área central das vilas e cidades exatamente para que o castigo fosse visto por todos. O principal pelourinho do Rio de Janeiro ficou instalado a maior parte do tempo onde hoje é a Praça 15 de Novembro, em frente ao Paço Imperial. sede do poder durante muito tempo, embora com outros nomes, Palácio dos Governadores, Palácio dos Vice-Reis. Como não dava para instalar pelourinhos em todos os lugares, era permitida a existência de troncos do tipo picotas em fazendas e áreas afastadas do centro do poder, principalmente nas freguesias rurais. A picota da fazenda Nossa Senhora da Conceição foi a única encontrada por arqueólogos até hoje na cidade do Rio de Janeiro. Construída no século XVIII, a fazenda foi grande produtora de cana-de-açúcar e, mais tarde, de café, além de diversos outros gêneros. No século XIX, pertenceu a um comendador amigo de Dom Pedro II e que hospedava a família imperial em suas passagens pela região. O núcleo urbano do atual bairro da Pavuna foi formado a partir do desmembramento das terras da fazenda nas décadas de 40 e 50 do século XX. A região abrigou grande quantidade de engenhos e fazendas durante muito tempo. A picota foi descoberta em 1999, junto com pedaços de cerâmica e outros apetrechos da época da fazenda, por arqueólogos da subprefeitura da região e do patrimônio cultural do município. E, provavelmente, ficava numa entrada da fazenda destinada aos escravos, para que a ameaça de punição estivesse sempre presente à vista de todos. Em julho de 2002, a área onde ela foi encontrada, nas esquinas da rua Sargento Wilson Ramos, com Herculano Pinheiro, foi transformada no sítio arqueológico Nossa Senhora da Conceição, e a ideia é transformar o local em um sítio-museu aberto à visitação pública, que é justamente a solicitação que eu estou fazendo ao nosso secretário de conservação. Fica a pergunta, para que destruir um prédio que ainda estava em bom estado de conservação e hoje poderia abrigar, por exemplo, uma repartição pública mantendo o patrimônio histórico? Mas, pensando bem, se a Casa de Machado de Assis, o Palácio Monro e a Escola de Belas Artes, onde hoje é um estacionamento na esquina com a Avenida Passos, no centro do Rio, e tantos outros monumentos foram destruídos e continuam a ser, não dá para se espantar. Pelo menos a fazenda do Capão do Bispo, outro patrimônio importante ainda existe, no bairro de Del Castilho, mas está merecendo uma reforma que eu também estou solicitando, e uma atenção das autoridades há muito tempo. Eu queria insistir nessa questão da picota da Pavuna, do sítio arqueológico, porque isso tem uma importância histórica e cultural. Ele está tombado pelo Instituto Patrimônico Histórico. Então, é importantíssimo que as autoridades tenham esse olhar, que agora nós vemos, até que o nosso secretário está tendo esse olhar amorável sobre aquele local, porque isso serve até para resgatar o bairro da Pavuna, que precisa dos cuidados das nossas autoridades, e que vem sendo já protegido através de algumas obras, mas não ligadas à questão da cultura. E agora nós temos essa oportunidade, e eu gostaria de convidar para aqueles que, porventura, têm o interesse. Eu tenho lá as fotos da picota da Pavuna, o bairro que eu amo profundamente, no entorno ali do local onde eu trabalho, muito próximo a Coelho Neto, e eu sempre vou ficar trabalhando para aquilo ali melhore todos os dias. Quem tiver interesse, nós estaremos à disposição lá no Gabinete 902, e também no meu site, www.eduardomora.com.br, onde nós daremos o site que vocês podem consultar a respeito dessa picota. Então, quem tiver interesse, pode nos procurar, que nós estaremos à disposição para mostrar o quanto isso aí tem uma importância histórica. Hoje, como... e passando... retornando à questão de algo ligado à saúde, hoje eu... na primeira oportunidade que eu tive de ocupar essa tribuna, eu falei justamente sobre a grande quantidade de medicamentos, antibióticos, etc., que são utilizados pelas pessoas. E hoje, eu tenho aqui uma... uma reportagem no Jornal Extra, de quinta-feira, 24 de novembro de 2011, que fala sobre estudo alerta para risco de alta dose de paracetamol. O uso excessivo do analgésico provoca reações no fígado. Consumir uma dose um pouco acima da recomendada do analgésico paracetamol por um longo período de tempo, mesmo que apenas por uma questão de dias, pode causar graves danos à saúde, de acordo com a pesquisa da Universidade de Edimburgo. Os principais riscos envolvem problemas no fígado e no cérebro. em alguns casos, o excesso pode levar à morte. Para o estudo, os cientistas analisaram 161 casos do que chamaram de overdose escalonada durante um período de seis anos. Ao fim do levantamento, os cientistas descobriram que muitas pessoas que usam os comprimidos contra a dor não percebem quando tomam mais do que o permitido. Exames de sangue também não são capazes de apontar níveis excessivos da substância. Mais complicações. Ao todo, foram observados registros médicos de 663 pacientes que foram encaminhados para a Universidade Escocesa de Transplante de Fígado no Hospital da Universidade de Edimburgo devido a problemas induzidos supostamente pelo paracetamol. Eu queria, antes de terminar, senhor presidente, dizer o seguinte. Primeiro, atenção os que estão nos ouvindo. Primeiro, 161 casos, mesmo sendo na Universidade de Edimburgo, é muito pouco para que nós possamos dizer que esse estudo é um estudo sério. Primeiro. Segundo, o que a reportagem diz em relação ao fato das pessoas utilizarem durante um período longo? isso é muito relativo. E terceiro, eu gostaria de dizer que altas doses é mais do que, mais do que 400 miligramas de 4 em 4 horas, ou seja, seis comprimidos de 500, de 4 em 4 horas. Isso dá mais ou menos, é 400 miligramas, não é? Exatamente, 400 miligramas de 4 em 4 horas que dá 2 gramas e 400, senhor presidente. Então, eu gostaria que quem leu essa reportagem tivesse um cuidado para tomá-la como verdadeira. Eu acho que nós precisamos estudar mais sobre esse assunto e ter um número maior de casos para que efetivamente nós possamos utilizar um meio importante como o desse jornal para poder queimar um medicamento que nós não sabemos se usado adequadamente ele pode fazer tanto mal. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até as 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão. Projeto de lei número 153 de 2011 de autoria do Poder Executivo que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização urbanística e fundiária as 43 áreas de planeja... 43 áreas da área de planejamento 5, que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Projeto está pendente de parecer das comissões para emitir o parecer pela comissão de justiça e redação. Nobre vereador Dr. Ivani de Mello permitiu o parecer pela comissão de justiça e redação. Senhor presidente, pela constitucionalidade. O parecer é pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público. Nobre vereador Tio Carlos. Parecia favorável, senhor presidente. Parecia favorável. Para emitir o parecer pela comissão de assuntos urbanos. Nobre vereador Chiquinho Brasão. Pela constitucionalidade, presidente. Favorável. Parecia favorável. Favorável. Para emitir o parecer pela comissão de higiene, saúde pública e bem-estar social. Nobre vereador Raimond. Parecia favorável, senhor presidente. Parecia favorável. Para emitir o parecer pela comissão de obras públicas e infraestrutura. nobre vereador José Everaldo. Parecia favorável, senhor presidente. Parecia favorável. Em discussão à matéria. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu, na verdade, pedi pela ordem para que nós pudéssemos pelo menos entender que é um projeto executivo e eu sinto falta aqui da base do governo. Eu não sei o que está acontecendo de novo, aqui venho falando, reiterado às vezes, pedindo a participação dos companheiros que venham para que possamos avançar na pauta e aí me constrange ter que pedir verificação de quórum porque é a situação que vai acontecer, um projeto importante para a cidade do Rio de Janeiro, mas nós não podemos ficar aqui entendendo que é um projeto do executivo e, infelizmente, a base do governo não se faz presente no plenário. Por isso, peço verificação de quórum. solicitada a verificação pelo nobre vereador Tio Carlos. A presença solicita ao senhor de vereador de que registre em suas presenças. Solicita ao senhor de vereador de que encontre-se nas dependências da Câmara para que compareça o plenário e o plenário estão em processo de verificação. A presença solicita aos senhores vereadores para que venham ao plenário os que se encontram nas dependências da Câmara Municipal. estamos em processo de verificação. Vereador Chiquinho Brasão, consignar a sua presença. A presença insiste em solicitar aos senhores vereadores para que compareçam ao plenário estão no processo de verificação de presença. Nobre vereador doutor Gilberto para consignar a sua presença. Encerrada a verificação. Presente, 19 senhores vereadores, acordo para prosseguimento dos trabalhos. Em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Atendendo a determinação regimental, a presidência procederá à nova verificação. solicita aos senhores vereadores que consiguem suas presenças. A presença solicita aos senhores vereadores que encontrem nas dependências da Câmara. para que venham ao plenário. encontram-me em processo de verificação de presença. nobre vereador Roberto Monteiro solicita que vossa excelência consiga na presença. Vereador Carlos Caiado consignar a presença de vossa excelência por favor. Vereador doutor Gilberto vereador doutor Gilberto consignar a presença por favor. Nobre vereador ele é o marco ele. Por favor consignar a presença de vossa excelência. A presença vai encerrar a verificação. presente a presença tem a honra de registrar a presença do ex-vereador e ex-deputado estadual Fernando Guzmão registrar a presença da ex-deputada federal Vanessa Felipe a presença encerra a verificação. Presente 19 senhores vereadores acorde para prosseguimento mas não acorde para deliberar. Passa-se a matéria seguinte em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão projeto lei número 1554 de autoria do poder executivo que declara como especial interesse social para fins de urbanização e regularização urbanística e fundiária as 28 áreas das áreas de planejamento 3 e 4 AP 3 e AP 4 que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. A matéria está pendente parecia da comissão de justiça e redação para emití-lo nobre vereador tio Carlos senhor presidente pela constitucionalidade parecia pela constitucionalidade para emitir o parecer pela comissão de administração e assuntos ligados ao servidor público nobre vereador Paulo Messina favorável presidente parecia favorável para emitir o parecer pela comissão de assuntos urbanos nobre vereador Chiquinho Brasão favorável presidente parecia favorável para emitir o parecer pela comissão de higiene saúde pública e bem-estar social nobre vereador Ivanide Mel senhor presidente meu parecer é favorável o parecer favorável para emitir o parecer pela comissão de obras públicas e infraestrutura nobre vereador nobre vereador doutor Eduardo Moura para emitir o parecer pela comissão de obras pública e infraestrutura parecia favorável senhor presidente parecia favorável em discussão matéria não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a presidência submeterá a verificação de presença presença solicita aos senhores vereadores que registrem suas presenças porquanto nas duas verificações anteriores tivemos coro para prosseguimento do trabalho mas não para deliberar estamos na terceira verificação necessária a presença de 26 senhores vereadores para prosseguimento dos trabalhos a presença solicita aos senhores vereadores que encontram as dependências da Câmara Municipal para que compareçam ao plenário lembro senhores vereadores que amanhã às 10 horas da manhã teremos uma audiência pública para discussão das questões das varandas o emvidraçamento de varandas na cidade do Rio de Janeiro atendendo a uma solicitação formulada pelas associações da da Barra da Tijuca do Recreio de Bandeirantes liderada pela Câmara Comunitária da Barra da Tijuca Nobre vereador Carlos Bolsonaro por favor consignar a sua presença vereador Chiquinho Brazão registrar a presença Nobre vereador doutor Gilberto Consignar a presença Pela ordem senhor presidente Com a palavra senhor presidente senhor presidente eu queria só justificar a ausência do vereador Israel Atleta a pedido dele pois ele se encontra em Brasília numa reunião do partido A presença vai encerrar a verificação Encerrada a verificação Presente 19 senhores vereadores não acordo para prosseguimento dos trabalhos A presença antes de encerrar a presente sessão dá conhecimento que hoje em atenção a requerimento formulado pela nova vereadora Andréa Gouveia Vieira teremos solenidade no plenário Teotônio Vilela a partir das 18 horas e 30 minutos para a realização da entrega do conjunto medalha Pedro Ernesto ao doutor Hans Fernando Rocha Dorman Convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas Está encerrada a sessão